É impossível você pegar o seu filho pela primeira vez e a sua vida não mudar naquele instante. Eu concordo, eu concordo. Eu vivi isso, eu sou pai de uma filha. E eu acho que todos os pais viveram isso, porque é uma coisa única, é o primeiro filho. Então, a menina queria beijar na boca, na boca do shopping. Eu falei, moça, não, eu quero ser língua, eu quero ser língua. Eu falei, não, eu só beijo de língua. Aí ela, não, eu quero ser língua, só um ser língua, não posso, eu só beijo de língua, moça. Pra beijar, você é mulher, eu sou homem, vamos beijar direito. Cara, mas não dá pra acreditar, cara, a menina é coisa de televisão. Eu nunca estive diante da televisão assim. É uma coisa muito nova e... Hoje, quando você vai no shopping, quando você vai nos lugares e tal, todo mundo te reconhece? Eu passo despercebido muito pouco, mas, cara, tem hora que o cara passa num carro, eu tô com máscara, óculos e boné e o cara me reconhece. Então, uma coisa assim que essa demanda que a televisão conseguiu fazer, em uma expressão e uma expressão maldita, televisões diversas, dividiu opiniões, então pessoas podem me criticar. O que tá feito, cara, não foi feito de má fé, jamais eu exporia. Mas eu acreditei muito no compromisso que a pessoa me disse e a pessoa descumpriu. Então, eu me expôs de um jeito muito feio, sabe? E eu vou mandar um salve aí pro Toguro, salve Toguro. Salve, irmão, se me permite chamar assim, eu te adoro de graça, você é o cara, mano. Pô, eu tô com saudade da tua presença, não sei quando é que eu vou poder te ver, mas se você puder ajudar com quanto a isso. Ei, tô com saudade da minha camisa, não é uma camisa que você me deu, cara. Me dizia, cara, é isso, cara. Através do cara, tem uma parte que eu não citei, eu tava com muita fome, não sei se eu falei, e aí eu encontrei dois caras que queriam foto isso e aquilo, eu falei, cara, pra me tirar foto, me dá pelo menos uma cachaça e um cigarro, porque eu tô morrendo de fome. Aí me deu, cara, tô com muita fome, precisando comer, eu não havia jantado, não havia almoçado, já era tarde da noite, não havia jantado outra vez. Aí me levaram numa hamburgueria pra pagar, cheguei lá, o melhor hambúrguer, cara. O molho é igual a Coca-Cola, relativa a Pepsi. Não desmerecendo a Pepsi, é o sabor, é trancado a sete chaves. Você só consegue comer um pelo tamanho, mas foi hilário, gostoso demais. E eu vi um cara estranho, ele parece o Rock Malboa, não tô falando que o Rock Malboa é estranho, é porque ele parece mesmo. Cara, no outro dia, quando eu acordei, eu tava num flat, sozinho, e o flat dele é vizinho, prédio gigantesco, área nobre demais. Tem hora que eu nem acredito, mas esse cara que pôs o meu dente. Esse cara me apresentou a você, esse cara me pôs diante de todos vocês, e, segundo ele, ele quer só que eu tenha a oportunidade de desmistificar esse mal-entendido que a televisão me causou, porque eu não consigo sentir culpa. Sinto dor porque me machucaram, onde eu disse que alguém expôs a moça. As minhas palavras foram muito feias, mas eu acreditei no compromisso ético e ele foi descumprido. Então, eu peço perdão por coisas, agradeço pelo apoio, pela oportunidade. E é isso, eu sou gente igual a todo mundo.